Regina, querida, você tinha dito que ia fazer uma festa para a inauguração do restaurante, mas Gal Costa, nessa estreia, a nossa Gal, querida. Nossa, essa maravilha, essa maravilha de cantora, de pessoa, isso é um acontecimento. Olha, eu nunca pensei que alguma vez o meu antiquário se tornaria notícia de primeira página de jornal. Uma show da minha querida Gal Costa. Não, para dizer a verdade, nem eu achei que isso seria possível. Imagina, para mim é uma honra me apresentar na casa de Estela Marcondes e Tereza Petruccieli. Vocês são duas pessoas muito queridas e muito importantes na luta contra a desigualdade, o preconceito no Brasil, daqueles que lutaram e ainda lutam até hoje. Que herida.